Então, eu sou homem hétero e branco e hoje em dia as pessoas por algum motivo tem a necessidade de usar isso como argumento pra tudo Ah, então eu gosto de pizza de calabresa é claro, você é homem hétero branco É igual quando tem uma pessoa muito alta e ele chega alguém e sente a necessidade de falar Nossa, como você é grande Porra, hein? Nossa, se você não me fala não tinha nem percebido, acredita? Temos um Sherlock Rolmes aqui e a pessoa do nada me fala você é homem hétero branco Porra! Não, se você não me fala Se você não me fala, eu ia achar que eu sou uma pomba Se você não me fala, eu ia estar voando cagando na sua cabeça agora E eu tenho várias amigas feministas, né? Porque eu faço piada com todo mundo Então eu meio que sou amigo de todo mundo ao mesmo tempo de todo mundo me odeia É uma bosta de vida Esses dias uma amiga veio falar comigo Alô, Xã, as mulheres podem fazer tudo o que o homem faz Falei, não pode Ela falou, pode Falei, não pode Ela falou, pode Falei, não pode Ela falou, pode Eu falei, olha meu pirocóptero aqui, ó Ela falou, Alô, Xã, eu sou mulher Várias amigas minhas que tem que suportar Homem, escroto, o dia inteiro Eu tenho uma amiga que ela perdeu o bebê Com um cara velho, bêbado Que fedia quando ela era pequena E você nunca vai saber o que que é isso Falei, sei sim Pergunta pro meu tio Clevers Inclusive ele é homem, branco e hétero E pastor E pastor